Eu já lavei o meu cara no mesmo lenchão Já que é tudo preparado, vem que o drag é bom Menina, fica à vontade, eu te faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te peça pra tocar, tá só Vou lá, mas eu só ganha Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te peça pra tocar, tá só Vou lá, que hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois se namorar, com isso E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te peça pra tocar, tá só Vou lá, mas eu só ganha Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero que eu te peça pra tocar, tá só Me liga mais tarde, vem balada E點 você na madúra, tanzar,ationsa Fale, Baque鄉ia A graça virica , vai estar esquivada Pense a rouva, pèse, gaka justana Tanzar, comal, que hoje vai rodar Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Se você pensar com ninguém, cê Cê me sentem a посмотреть E hoje vai morar Gata menina vai estar com a balada Quero ver que você vai dar uma mancha Vou lá fazer o seu brilhão Gata menina vai estar com a balada Quero ver que você vai dar uma mancha Vou lá e hoje vai morar Gata menina vai estar com a balada Gata menina vai estar com a balada